É com o repórter Filipe Sboril, que está neste momento no CT Joaquim Grava. Põe o Sboril na tela, ô Barbá. Aê! Ele está lá acompanhando o retorno aos trabalhos do Corinthians, que folgou ontem e teve a reapresentação dos jogadores nesta terça-feira. Boa noite, Sboril. Está passando frio aí? Está um pouco frio sim, Michele. Boa noite para você, para o Celso, para o Chico, para o pessoal em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. A gente fala ao vivo aqui do CT Joaquim Grava, onde na tarde desta terça-feira o técnico Tite comandou mais um treinamento do Corinthians, visando a partida contra o Atlético Paranaense nesta quinta-feira, às sete e meia da noite, na Arena Corinthians. O Bruno Henrique vai falar sobre a sequência de titulares do Corinthians. O Tite pode repetir pela terceira vez no campeonato essa formação de 11 jogadores, um entrosamento que se torna cada vez mais importante. Quanto mais o time joga junto, mais afinidade, mais entrosamento você vai ganhando. Então, acho que já é o terceiro jogo que nós estamos indo com a mesma equipe. O time está melhorando a cada jogo. Nesse jogo, apesar do empate, acho que o nosso time criou bastante. Então, isso é bom, importante para o time também, para ganhar mais confiança ainda. E os jogadores que estão entrando também, para poder manter uma sequência, isso é importante. Tá aí, o Bruno Henrique falando sobre o assunto. A novidade na tarde desta terça-feira aqui no CT Joaquim Grava foi a presença de Rildo no gramado. Ele que ainda não tem a documentação regularizada com a CBF, não apareceu no BID, pelo menos por enquanto, será apresentado como o novo reforço do Corinthians amanhã, aqui no CT Joaquim Grava. E o Bruno Henrique falou sobre o novo companheiro. É um jogador de velocidade, um excelente jogador. Aqui, quando jogou contra a gente no Paulistão, deu muito trabalho aqui na arena para a gente. Então, um cara que vem para somar, um cara que vem para acrescentar. Já está treinando com a gente. É um grande jogador. Esperamos que ele possa se adaptar rápido ao nosso grupo também. E quando entrar, que ele possa dar conta do recado, né? É um jogador de bastante velocidade, que eu tenho certeza que vai nos ajudar muito. Tá aí, o Rildo que ainda depende de uma regularização do BID da CBF. O Corinthians, que é o quinto colocado, está a um ponto do G4. Tem 20 pontos conquistados e precisa dessa vitória quinta-feira para voltar a pensar no G4 do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, que se repetir essa formação pela terceira vez, vai acontecer pela primeira vez do campeonato. Essa repetição, um meio campo robusto que vem dando certo com Bruno Henrique, Elias, Jadson e também Renato Augusto. Mas o Corinthians vai de Wagner Love, que se marcar quinta-feira na arena, será a quarta vez consecutiva. O quarto jogo consecutivo na arena em que ele marca. Algumas informações rapidinhas. Especulações. Nessa tarde, Malcom e Matheus Pereira, duas grandes jovens estrelas do Corinthians, teriam recebido uma proposta do Braga, de Portugal. Mas a diretoria do Corinthians não confirma esta proposta. Eles seguem como jogadores do Corinthians. E Théo Gutierrez, esse sim, parece ter dado uma esfriada na negociação. O River queria a grana à vista, o Corinthians não tinha toda a grana para dar. Parece que o Sporting de Portugal entrou no negócio e tem dirigente aqui torcendo para que essa negociação não dê certo, para que o River aceite a grana do Corinthians e ele possa vir jogar aqui no Corinthians. Ele declarou que gostaria de sair do River e jogar aqui no Corinthians.